Vamos voltar lá no Parque Pra Saber da programação da Expo Água 2024. O Miguel, Miguel, me conta Miguel. Miguel, Miguel, falei pra você juntar um dinheiro pra nós comprar uns bezerra-me. Você já tá olhando a cavalo, hein Miguel? Pois é, Nico, eu já olhei muitos aqui, viu? Confesso que eu tô querendo migrar para essa área. São cada cavalos bonitos aqui. E quem quiser conferir toda essa beleza aqui, terá oportunidade, viu? Mas em relação à programação, a 53ª edição da Expo Agro terá abertura hoje, a partir das 5 da tarde. E de 6 às 7 será o julgamento Manga Larga Marchador. E à noite, às 10 horas, o show tão esperado com Vitor e Léo. Amanhã, sábado, dia 6 de julho, às 8 da noite também, haverá rodeio e etapa Barretos. A prova de 3 tambores e show com Ana Castela. Já no domingo, dia 7 de julho, às 8 da noite, terá mega rodeio e etapa Barretos também. E prova de 3 tambores. E haverá concurso leiteiro Raça Gir. Concurso leiteiro Raça Gir Leiteiro. Olha, esse concurso vai acontecer em 3 horários. Às 6 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite. Repetindo, 6 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite no domingo. Já na segunda-feira, dando sequência à programação da Expo Agro, segunda-feira, dia 8 de julho, haverá o show gospel. É o momento que reúne várias igrejas evangélicas aqui no Parque de Exposições. E, nas 6 da manhã, 2 da tarde e 10 da noite, também haverá concurso na segunda-feira. Portanto, Nico, a programação ainda prossegue. No sábado, dia 13, ou melhor, voltando no dia 12, na sexta-feira, terá abertura também com Bel Marques. E no sábado, Jorge e Matheus aqui no Parque de Exposições. Então, além dessa programação, dessa parte da programação que eu trouxe, quem vir participar também, encontrará outras atrações. Haverá parquinhos para criança, barraquinhos. E, claro, quem quiser acompanhar, pode também entrar nos sites oficiais. Tem a programação completa daqui com a 23ª edição da Expo Agro. E eu volto com você nos estúdios do Balanço Geral, Nico. É, Miguel, tá passada aí a programação. E ao longo da semana a gente vai falando, né, Miguel, também, né? Relembrando aí que não dá pra gravar tudo, né? Mas o importante é que a festa, a maior festa do interior, tá no ar. A gente vai se encontrar aí, Miguel. Não demora, não demora. Eu gosto, eu gosto de exposições. Me lembra a minha infância, rapaz. Quando eu ia comer maçã do amor, Lamonim. Apertava assim, não cortava. Como é que come aquilo, hein? Aí, Dani, uma pauta boa pra você aí, Dani, Warley. Martelo? Que facão, rapaz. Ô, Dani, faz uma pauta aí, Dani. Como mastigar? Pede um dentista pra mostrar pra nós o jeito certo de morder maçã do amor. Aí deve ter um macete aí. Quase fiquei sem dente, viu, menino?